Olá, boa tarde. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O governo continua trabalhando para modernizar o serviço público e facilitar a vida do cidadão. Com a digitalização dos serviços, tanto o governo quanto a sociedade vão poupar tempo e dinheiro. Menos papel e menos burocracia. Esse é o foco do governo ao investir na transformação digital. Mudança que permite ao cidadão acessar serviços públicos pela internet. Pelo computador ou celular, já é possível fazer o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e acessar a carteira de trabalho, de motorista e a identidade estudantil. Segundo a Secretaria de Desburocratização do Ministério da Economia, dos mais de 3 mil serviços que o governo oferece à população, 53% deles já são acessados online. Só em 2019, 515 serviços foram informatizados. A meta é alcançar os 100% de digitalização até o final de 2022. A ideia é reunir tudo em um único site, facilitando a vida do cidadão. Eu posso encontrar as informações, informações sérias, rápidas. A transformação digital garante uma economia de 1 bilhão e 700 milhões por ano, para a União e para a sociedade, além de poupar o tempo de quem precisa dos serviços. Pela primeira vez, as informações sobre homicídios de todo o país podem ser consultadas de forma fácil e transparente na plataforma Sinesp, no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os dados unificados vão ser atualizados mensalmente. A ideia é auxiliar estados e municípios na definição de políticas públicas de enfrentamento à criminalidade. E o Brasil segue registrando queda nos índices. Pelas redes sociais, o ministro Sérgio Moro disse que a criminalidade registrou uma queda expressiva em todo o país durante 2019. Nos nove primeiros meses, houve redução de 21,4% no número de homicídios. Também caíram os índices de estupros, furtos de veículos, latrocínio e roubos. E o Brasil inaugurou as novas instalações da Estação Antártica Comandante Ferraz. E em entrevista exclusiva à TV Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão lembrou o trabalho dos brasileiros no continente gelado. Os três ramos das Forças Armadas e o nosso Ministério da Defesa, todos eles têm as suas áreas específicas voltadas para essa atividade da ciência e tecnologia, assim como escolas de ponta, como são o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o Instituto Militar de Engenharia, que fornecem gente especializada, capacitada para desenvolver e a fazer com que o nosso país avance cada vez mais. O Brasil e todos os brasileiros e os brasileiros podem ficar extremamente orgulhosos do trabalho que é desenvolvido aqui, não só pelos integrantes das Forças Armadas, em particular pela Marinha, mas principalmente pelos abnegados, pesquisadores, cientistas que acorrem para cá e de maneira anônima fazem avançar a ciência no nosso país. E a gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!